Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos e esse vídeo é para falar para você que o concurso da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já está autorizada. A Anvisa tem até o dia 18 de outubro para liberar o edital com 78 vagas para técnico-administrativo. E eu vou relacionar para você todas as vantagens desse cargo. A remuneração do cargo de técnico-administrativo da Anvisa será reajustada e passará R$ 6.147,00. Para concorrer a uma das 78 vagas, o candidato somente precisa ter o nível médio completo. Na remuneração de R$ 6.147,00, já estão inclusos o valor de auxílio-alimentação de R$ 458,00. A jornada de trabalho do técnico-administrativo da Anvisa é de 40 horas semanais. O último concurso para técnico-administrativo da Anvisa foi realizado em 2013 pela CETRO Organizadora. Vou relacionar para você quais são as disciplinas. O concurso de 2013 era composto por prova objetiva com questões sobre língua portuguesa, raciocínio lógico e quantitativo, direito constitucional, direito administrativo e ética, regulação e administração pública, vigilância sanitária e saúde pública e conhecimentos específicos. Além da prova objetiva no concurso de 2013, o candidato também fazia uma prova discursiva. Então, se você deseja fazer parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, intensifique os seus estudos. O edital pode sair até dia 18 de outubro. Se você deseja concorrer a uma das 78 vagas já autorizadas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não perca mais tempo. Entre agora no site da Central de Concursos, www.centraldeconcursos.com.br, acesse o edital do concurso que ocorreu em 2013 e inicie a sua preparação. Venha você também fazer parte do maior índice de aprovação do Brasil. Venha para a Central de Concursos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho